Vamos lá, aviãozinho, vai. Vai, Bárbara. Abra a boca ou vai ter castigo, hein? Isso. Muito bem, que bonitinha, tá comendo. Chega, deixa eu ir embora, por favor. Faz esse biquinho de novo pra mim, faz? Eu já tinha que estar no trabalho essa hora. Você chama aquilo de trabalho, Bárbara? Aquilo é uma bocada que o Afonso arranjou pra você, não é? É, curadora da Fundação Lambertini. Posso que você chegue lá a hora que você quer. Olha aqui, meu filho tá em casa me esperando. Mas por que você não pede pro pai dele? Não é mesmo o nome do rapaz? É, hum, Kaique. Por que você não pede pro Kaique ficar cuidando dele hoje? Idiota. Você é um idiota. Você já tá começando a gostar de mim. Eu sou o homem que você pediu a Deus, Bárbara. Você vai ver. Nós dois juntos seremos um sucesso. Com a minha ajuda, você vai erradicar essa ameaça mulata da sua vida. Agora você só precisa explicar pra esse seu namorado que você conheceu um homem muito mais... muito mais interessante do que ele. Que você tá completamente apaixonada. e que, inclusive, você vai levar esse novo amor no aniversário do Afonso amanhã. Sim. Sabia que você me dá vontade de vomitar. Você ainda vai me amar. Vai amar esse cara médio, pseudo-espertalhão. O que que fala de boca cheia? Você é louco. Bom, agora nós já podemos ir. Por hoje é só que você tá de folga. Mas amanhã tem mais, hein? Peraí, 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 peraí. Você não vai me fazer satisfeita e me fazer pagar a conta, não. Era só que me faltava, depois das horas agradáveis que eu te proporcionei, ter que pagar pela comida. Espera. Vou te acompanhar até a porta. Eu sou um cara muito educado, sabia, Bárbara? Bom. E se você quiser, você pode ir um pouquinho mais cedo, chegar lá de tarde, e nós jogamos mais uma partida de tênis, hein? Tá, né? Só que eu vou ganhar e fico com o chão. Você tá mesmo com a cara de quem vai ganhar. Vai ganhar. Tô te esperando. Você não seria nosso dia a perder. Tá bom, vamos ver. Tchau, doutora Afonso. Não vai me dar um beijo de despedida? É, por todo o dinheiro do mundo. Ah, não mente. Pela fortuna do Afonso, você daria, né? Bárbara? Oi, doutor Afonso. O que eu precisaria fazer aqui? Ah, ela veio me visitar, doutor. Ah, é? Bom, não sabia que vocês eram tão amigas, né? Não, não. Na verdade, eu vim aqui apresentar um projeto de um evento cultural pro Tony. Ele disse que podia tentar arranjar um patrocínio pra mim. O senhor sabe que eu sempre tento fazer com que o senhor não tenha que arcar sempre com os custos dos nossos projetos, não é? Claro. Bem, eu que me admiro é que o Tony, com tanto trabalho a fazer lá na fila, ainda não encontre tempo pra procurar patrocínio pra você. Sempre sobra um tempinho, não é, doutor? É, sempre. Bom. Doutor Afonso, será que eu posso levar o Tony na festa do senhor amanhã? Claro. Leva quem você quiser. Vai levar. Com licença. Doutor Afonso, será que o senhor pode dar uma carona pra mim? Sim, claro. Tenho a vontade. Obrigada. Olha, adorei a nossa conversa, viu? Adorei a nossa encontro. Que ocasiões como essa se repitam mais. Com certeza. O que você tá fazendo, cara? Eu vou mergulhar de novo. Vou trazer o resto do ouro pra cima. Não, Ulisses. Você não vai fazer isso. Eu vou deixar o ouro lá, no fundo do mar. Mas não dá pra trazer tudo pra cima na mão. A gente precisa de outro equipamento pra fazer isso. Brother, nem que eu demore uma semana subindo e descendo, eu vou trazer o meu ouro. Ulisses, escuta. Já devem ter dado por falta desse barco. Do jeito que o Luiz tá por aqui com você, já chamou até a polícia. Se a gente atracar com esse barco cheio de ouro no pier, eles vão tomar tudo da gente, cara. Não é que você tem razão. O que você sugere, então? Calma. Vamos esconder esse lingote no motor do barco e voltar. Amanhã à noite eu passo no pier e pego o lingote. A gente precisa dar um jeito de derreter, senhor. Porque o lingote numerado vai ser logo identificado como roubado. Uma vez derretido, a gente vende o ouro. O dinheiro a gente aluga o barco e o equipamento necessário pra gente voltar e pegar o resto. Então, o que você acha? Fala a verdade, eu era bandido antes de eu te conhecer, hein? Bandido eu? Safadão, tá maluco? Ai, amigo. Fechado. Fechado, brother. Fechado, brother. Fechado, brother. Oi!